Olá, amigos do Sinal na Web, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, acessando através do www.acritica.com, esse bate-papo aqui que todos os dias fala um pouquinho da política do Estado do Amazonas. Nelton Corrêa, quais são os desdobramentos dessa nomeação de Braga como líder do governo no Senado? Vamos tratar aqui de um cenário que a gente até deu uma pincelada aqui, mas vamos aprofundar um pouco, ainda continuando fazendo a conjectura de Braga fora do cenário municipal, porque acabou de assumir a liderança do governo no Senado e ocupado com o Senado, com a liderança do governo, com essa situação de crise na bancada de Dilma no Congresso Nacional, então ele teria pouco tempo para se articular aqui em Manaus. Então, vamos retomar aqui uma fala de Omar no fim de janeiro, quando ele disse que só tinha uma condição para apoiar, ou melhor, ele só tinha compromisso com Braga e não com o indicado de Braga, ou seja, naquela situação ele já demonstrava o cenário. Se for Braga, tudo bem, se não for, eu decido. E aí esse cenário fica muito bom para ele apoiar um amigo e também satisfazer vozes dentro do partido dele, de pessoas que estão bem próximas a ele, de que ele retribua o apoio que a Amazonina deu a ele em 2010. Então, ficaria à vontade nessa situação. Com esse cenário, ele não estaria sendo ingrato com Braga, estaria apoiando um amigo e, em troca, ganharia um aliado na Prefeitura para o cenário de 2016. O interessante disso tudo, Nelton, é que há dois dias atrás o cenário era completamente diferente. A gente até tratou aqui de que era uma sinuca mesmo, era uma sinuca de bico ali para o Omar Aziz em ter que decidir quem apoiar. E as coisas vão se ajustando lentamente e esse é um cenário impossível, a gente não pode desconsiderar. Agora, como é que está a situação da oposição nessa questão toda aí, meu? Você fala oposição aqui... Ah, o município municipal. A oposição aqui em Manaus está muito eufórica. Serafim Correia, por exemplo, acha que com o Braga fora, a tendência é que haja uma polarização entre Amazonino Mendes e Serafim Correia. Serafim Correia, haveria, na avaliação de socialistas, um quinto turno da disputa entre Amazonino e Serafim Correia. Por quê? A gente vai retomar o cenário lá de 2004, quando os dois se enfrentaram, primeiro turno e segundo turno. Uma disputa muito assinada. Briga grande. Briga grande. Briga grande. Uma briga também, que parecia estar em muita desvantagem para Serafim Correia, mas que acabou indo para o segundo turno em 2008, fazendo o quarto turno entre Amazonino e Amazonino. E agora vamos ter pelo menos um quinto, né? E agora, provavelmente, pela avaliação dos socialistas, o quinto turno entre Serafim e Correia, mas o PSDB, na verdade, essa candidatura do Serafim depende muito também desse apoio do PSDB, né? Olha, eu acho que não. Para fortalecer? Eu acho que o PSDB está muito decidido. Independente de... Independente do cenário, do cenário nacional, o PSDB está decidido. Aliás, foi o primeiro partido... Anunciar. A anunciar que tinha candidatura. E anunciou no ano passado, sem reticências. O PSDB tinha, esperava que Arthur Neto pudesse ser o candidato numa aliança PSDB, PSB, numa retribuição de Serafim ao que fez Arthur em 2008, quando Serafim ficou abandonado por todos os aliados e o PSDB colocou não apenas um apoio, mas o peso do tempo do partido para que ele pudesse disputar as eleições. Então, seria uma forma de retribuir. E aí ele fica à vontade de disputar sozinho. E assim que o senador Arthur Neto, o ex-senador Arthur Neto, deu sinais de que estaria fora da disputa, o PSDB bateu o martelo dizendo que tem candidatura própria. Ou seja, a situação dentro do PSDB, então, é realmente de apoiar aí um candidato dele também? Pode ter uma candidatura própria. Ele tem agora, vamos dizer assim, cinco pré-candidatos a prefeito. Se apresentando. Se apresentando. Jefferson Praia, Plínio, o vereador Plínio Valério. Paulo de Carle. Paulo de Carle. Mário Frota. Agora, sábado, vai surgir um novo. Evandro Carreira, ex-senador. E o próprio Arthur Neto entra nessa questão com a saída de Eduardo Braga. Acho que é isso que a gente ia comentar. A coisa não muda só no cenário da situação. Quer dizer, a própria oposição se rearticula, né? E ainda falando de oposição, tem o Francisco Prassiano, deputado federal, que acha também que o PT deve ter a candidatura própria. Mas aí a briga é mais baixa. Todo mundo se animou com a saída de Eduardo Braga. O fato é o seguinte, se você considerar os últimos resultados de pesquisa, de avaliação e de rejeição, eu acho que todo mundo considera isso para poder decidir candidatura ou não. E o Amazonino estava com uma rejeição muito alta. Agora, não sei como é que está, mas ele veio numa escala de resultados de rejeição muito alta. Então, isso dá ânimo para esses novos candidatos. Opa, ninguém quer o cara. Com certeza, essas pessoas vão votar em alguém e, de repente, pode ser eu, né? É, vamos aguardar porque a situação de rejeição, ela costuma modificar perto da eleição. A gente tem o exemplo do governador Amaraziz, que tinha uma rejeição muito grande em 2009. Em 2008, inclusive, quando foi candidato a prefeito. Em 2010, no início de 2010, sequer era citado como candidato a governador. E todo mundo dizia que ele não ia emplacar. No entanto, de maio para outubro, ele cresceu numa proporção fantástica. Agora, é interessante isso, Nelto, porque essas pesquisas, por exemplo, não medem o resultado de ações que foram feitas agora recentemente. Por exemplo, a questão dos ônibus, que existe um efeito prático nisso nas pessoas. O próprio viaduto ali da Zona Leste. Você tem uma série de ações que, na verdade, não é que possa ter um resultado positivo, mas que pode influenciar. A questão do Serafim, rejeição do Serafim. Vamos voltar a 2008. Ele tinha uma rejeição muito grande. Exatamente. O segundo turno, a forma como foi feita a campanha dele, no vídeo, foi desconstruindo. Então, é importante a gente considerar isso. Então, levando em conta que Serafim e Amazonino têm uma grande rejeição e que Braga está fora, há um grupo de eleitores, há uma fatia desse eleitorado que vai fazer as eliminações, vai fazer o critério de eliminação. Porque, na verdade, nesse bolo eleitoral, existem fatias que já estão definidas de sempre. Aquele pessoal que vota no candidato X, porque vota e sempre votou e não muda. E as pesquisas que foram feitas, parece-me que davam votos cristalizados para a Braga. Mas não para um terceiro candidato ou para uma indicada. Não para uma indicada. E aí, esse ânimo dos outros candidatos também. Leandro Corrêa, obrigado pelo bate-papo aqui interessante sobre a eleição. e você, com certeza, na próxima edição vai ter mais informações aqui. Continue acompanhando e compartilhando no seu perfil do Facebook esse vídeo para que outras pessoas também possam acessar e acompanhar esse trabalho aqui conosco. Tá certo? www.acritica.com você tem notícias o dia inteiro em tempo real. E a gente volta amanhã. É isso mesmo? Até amanhã. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.